Uma trupe, eu gosto dessa palavra, uma trupe formada por estudantes e professores universitários tem levado brincadeiras e sorrisos à ala da pediatria do Hospital Municipal de Governador Valadares. Ah, pensa numa coisa linda de se mostrar. Aí, ó, é isso que eu quero mostrar aqui no Balanço Geral. Estou falando dos Anjos da Alegria. O grupo já lançou até um livro contando de maneira lúdica o trabalho desenvolvido com os pequenos pacientes na unidade hospitalar. Veja-se numa coisa linda de se mostrar. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. A preparação é rápida e muito animada. Alunos e professores cedem espaço ao personagem, ou melhor, ao anjo. Levar alegria é a missão dos voluntários dessa trupe. A nossa função maior é trabalhar a formação na palhaçaria hospitalar para a gente, então, colocar de fato esse nariz vermelho e fazer jus ao que é a menor máscara do mundo, que é o nariz do palhaço. E segundo, a partir dessas formações, nós vamos, então, ao Hospital Municipal de Governador Valadares levar alegria e promover, então, a saúde por meio do riso, porque o riso é um direito de todo mundo, assim como a arte e a cultura. E falando em arte e cultura, o professor Valdicélio, juntamente com a professora Flávia, desenvolveram o livro, O Palhaço e a Menina, lançado em fevereiro deste ano. A obra foi publicada pela Univale Editora. Para o professor, o livro é a concretização de um sonho. O nosso sonho é que todo mundo possa, então, de fato, entender o que é o projeto Antes da Alegria e, sobretudo, sorrir, porque sorrir é a nossa forma mais genuína de ser feliz, ou melhor, de estar feliz. Então, o livro conta uma de nossas vivências que nós tivemos no hospital, a qual nós, palhaços, encontramos com uma menina que estava em estado de enfermidade e ela, então, junto com a gente, ela criou um laço, um laço que nós consideramos muito mais que um laço de encontro, mas um laço de amizade entre um palhaço e uma menina. Esse livro é para todo mundo, gente, todo mundo pode ler. É para criança, é para adolescente, é para adulto, é para vovô e para vovó. Porque ele vai trazendo como é que os palhaços Anjos da Alegria Univale chegaram até o hospital e como é que essa menina experimentava a nossa ida lá e contava como é que era. Inclusive, vou dar um spoiler, tá? Conta até como é que foi na pandemia. Essa alegria, transmitida pelos alunos voluntários e professores, contagia a todos. Há quase oito anos, a trupe Anjos da Alegria realiza esse trabalho na ala pediátrica aqui do Hospital Municipal de Governador Valadares. A iniciativa traz muitos benefícios para as crianças. É um momento lúdico, através da arte do teatro, para essas crianças hospitalizadas. Através da música e traz para essas crianças, quebra a rotina de um hospital, trazendo a imagem do que elas vivem em casa, na escola, no dia a dia delas. Deixa a criança feliz, deixa a criança animada e isso faz com que aumente a imunidade da criança. Tanto para os pais, quanto para as crianças, esse projeto realmente faz a diferença. Descontração durante o processo de recuperação não pode faltar. Piadas e músicas também estão presentes na reabilitação dos pequenos pacientes. Eles cantaram, fazem eu rir, achei muito legal, eu gostei delas, elas são muito legais. Eu gostei muito, deixa as crianças bastante animadas, alegres, porque tem muitas crianças que estão com problemas de saúde, isso anima bastante e eu gostei. E aí você acha que isso ajuda também o Leônides na recuperação dele? Com certeza, hoje nós estamos indo embora, né? Graças a Deus. Ele ficou bastante alegre também. Viva a alegria da trupe, né? Agora, não tinha pensado nisso, né? A menor máscara é o narizinho do palhaço. Boa, boa, boa!